Você sabe quais são os quatro poderes da primavera? Bem-vindo a essa semana de acampamento nessa estação maravilhosa da primavera. Nessa semana você vai despertar os quatro poderes da primavera que são Renascer, Florescer, Inspirar e Despertar. Aproveita cada instante nessa montanha para ativar esses quatro poderes e poder brilhar e florescer nessa primavera maravilhosa. Bem-vindos, bem-vindo a acampamento de primavera aqui na montanha mais linda do mundo. Vocês que vieram por liderança, se preparem, o bicho vai pegar. Cultive o seu jardim interno. Aí, visionários, bem-vindos a primavera de 2016. Te preparem porque que saia nesta semana seja a melhor semana que já tu viste em tua vida. Bem-vindos a primavera de la montanha. Essa semana vamos a disfrutar um fim mais 1 e 2 maravilhoso com esse bosque, com essa tribo, com esse rio, com cainapes, com surpresa. Então, todos muito bem-vindos a viver plenamente essa primavera com a mente positiva e um coração florescendo de felicidade. Bem-vindos a primavera de 2016. Bem-vindos! 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 Bem-vindos de la montaña Blanca! Estamos aqui en la montaña del Condor Blanco y les estoy dando a todos la bienvenida a esta gran montaña. Espero que hayan pedido permiso porque la montaña los invita aquí, cuando ustedes piden permiso. Saben traer resultados. Y para eso vienen aqui a aprender un sistema nuevo. Porque este año las cosas cambian en Condor Blanco y va a haber mucho resultado. Ajo! y va a haber. 2 4 una do